É um projeto que a gente está desenvolvendo ele faz um ano e quatro meses. Na verdade, eu conheci o pessoal da Skylight Japão através de um aplicativo que eles estão desenvolvendo junto com a Fujitsu. E nesse ano e quatro meses a gente passou várias ideias do que era um pouco do futebol aqui no Brasil, a parte educacional principalmente. Então a gente desenhou uma proposta em cima de uma identidade de um clube, uma identidade de formação de atletas. E foi onde a gente chegou no resultado final de começar um trabalho onde a gente poderia ter duas equipes competindo na área de formação de atletas. É um projeto que já está faz mais de seis meses em andamento. Agora, no dia de hoje, foi o lançamento oficial. Todo mundo sabe que tem a marca, que tem o clube e a gente está no mercado para poder realmente fazer algo diferente. E aí